Eu estou aqui em frente a Telo Beit Shemesh, a Beit Shemesh descrita na Bíblia. Vocês estão vendo aqui atrás de minhas ruínas de uma cidade cuja história se estende por cerca de 5 mil anos. E em nosso percurso hoje nós veremos algumas descobertas muito interessantes realizadas neste local. As descobertas remontam desde os tempos do juiz Sansão, passando pelos dias de Davi até a área bizantina. Siga-me nesta jornada maravilhosa por Telo Beit Shemesh. Vamos seguir agora pelas ruas de Beit Shemesh e tomar conhecimento das novas descobertas arqueológicas realizadas neste local. Andar por Beit Shemesh é mergulhar no passado, sentir a sensação daqueles que viveram aqui há cerca de 3 mil anos atrás. É como se estivéssemos passando por uma das páginas da Bíblia Sagrada. Como vocês podem ver aqui, são milhares de cacos de cerâmica, talvez de 2 mil anos atrás, de 3 mil anos atrás. Cada pedaço de cerâmica como eixo pode esconder por trás de si a história inteira de uma família que viveu nessa região. Talvez essa família fosse contemporânea do rei Davi, ou do profeta Samuel, ou até mesmo do juiz Sansão. Nós vamos seguir adiante e vamos conhecer um pouco mais sobre o que a arqueologia de Israel está descobrindo nesses dias. Siga-me! As ruínas que vocês podem ver adiante são os indícios da civilização grego-romana que viveu aqui durante o quinto século. Em Bates Gêmeas podem ser encontradas civilizações desde a Era de Bronze até os dias de hoje. Esta muralha que vocês podem ver aqui na parte inferior de Ter-Bet-Gêmeas estava presente aqui desde a época de Bronze. Isto é, há cerca de 3.200 anos atrás, quando os juízes estavam operando em Israel. Nesse tempo, não havia um rei, não havia um governante, mas Deus enviava juízes, segundo as escrituras, para julgar o seu povo, ou para libertá-lo de seus opressores. Vamos seguir adiante e conhecer um pouco mais sobre o Ter-Bet-Gêmeas. Ter-Bet-Gêmeas Uma das coisas interessantes achadas aqui em Ter-Bet-Gêmeas é exatamente o que vocês estão vendo aqui. É um poço da época israelita de cerca de 3.100 anos atrás, que pode ser visto na entrada da cidade. Este poço é muito semelhante ao poço na entrada da cidade de Bercheva, o poço cavado por Abraão. Aqui nós encontramos um poço escavado na rocha, com cerca de 3.000 anos de idade, cuja tampa de pedra ainda pode ser vista aqui, apesar das rachaduras. O povo provavelmente entrava pela cidade de Arendto, podia recolher a água e levar para suas casas. Isso nos dá um pouco da perspectiva de como era a vida do povo de Israel há 3.000 anos atrás. Vamos seguir adiante. Uma das coisas muito interessantes achadas em Ter-Bet-Gêmeas foi exatamente o que vocês podem ver agora. Este selo, provavelmente de uma pessoa nobre, demonstra um animal parecido com um leão sendo segurado por um homem. Segundo os arqueólogos, esta pode ser a prova de que Sansão não passou de uma lenda como eles pensavam até agora, mas sim de que o relato bíblico é um relato real e histórico. Que foi gravado neste selo há cerca de 3.100 anos atrás, na época do juiz Sansão. Uma das coisas que permitiu o desenvolvimento de uma civilização em Bet-Gêmeas é sua interessante localização geográfica. Bet-Gêmeas está exatamente entre as montanhas altas da Judéia e a região baixa da Esfela, que é a região de Pelechete, ou a Filistia, que se encontra na Bíblia. O que vocês podem ver adiante é o Vale de Tzorá, um riacho que nasce nas montanhas da Judéia e desce em direção ao mar Mediterrâneo. Por causa dessa posição privilegiada, a proximidade com fontes de água fez com que Bet-Gêmeas fosse um local ideal para o desenvolvimento desta cidade. Caminhar por Bet-Gêmeas nos dá a sensação de voltar no passado, há cerca de 3.000 anos atrás, onde reis, profetas, juízes estiveram por aqui. Minha esperança é que esta visita arqueológica a Bet-Gêmeas possa ter ampliado a sua perspectiva bíblica sobre como eram os fatos, a cidade e a vida da população há cerca de 3.100 anos atrás. Siga-me nos Passos de Josué.